Fala galera que me acompanha aqui no canal, seja bem vindo ao meu canal caso você ainda não conheça caso você esteja aqui de primeira viagem, eu sou o Anderson, aqui tem muito conteúdo sobre guitarra e hoje venho trazer pra vocês um review completinho desse pedal da M-Vave, o Elemental se trata de um pedal de delay, é bem na vibe ali, pra quem conhece o Mini Universe né, que é o pedal de reverb se você também tá curioso em conhecer, que é esse aqui ó, esse azulzinho aqui tem review dele completinho aqui no canal pra você assistir, mostra todos os modos e falo especificamente e dou detalhes sobre esse cara aqui, então você que já tá familiarizado, você que já tem o Mini Universe você vai entender muito bem e saber operar esse pedal com muita facilidade, por que eu tô te falando isso? é um pedal bem simples, na parte superior dele, ele tem a entrada alimentação 9V, centro negativo mais uma conectividade USB tipo C e esse cabo vem quando você compra o pedal tá? lateralmente você vai ter input e output padrão P10 e na frente do pedal cara, é exatamente o mesmo tamanho e medida do Mini Universe a diferença é que esse aqui é lilás bonitinho e ele é delay e não reverb como o Mini Universe falando aqui, ele tem um switch de liga e desliga ele não é clicável né, igual o do Mini Universe ele tem assim, inclusive que é um ponto negativo que eu falo desse pedal lá que é o clique do liga e desliga esse pedal aqui não, ele tem um switch diferente ele não é clicável, digamos assim, ele não tem esse track então provavelmente não deve dar esse estouro que ficou muito conhecido no M-Vave Mini Universe acredito eu, vamos ver mas falando aqui da parte frontal né, do pedal você vai ter, como você tá vendo aí tem 3 knobs na parte superior e 3 knobzinhos na parte inferior os da parte superior, nós estamos falando ali de time que você vai ajustar assim, o time do seu delay na mão que é uma coisa bem, né, não é muito simples você ajustar e acertar o time de uma música na mão mas dá pra fazer né e no meio você vai ter o knobzinho central que a gente pode chamar ali como se fosse o knobzinho de mod ou mode que é onde você vai escolher qual modo de delay você quer utilizar quais modos são esses? nós temos 9 modos de delays entre eles, o analog, o dual, o duck, o trem que talvez teria um trem, não sei o reverse, o detape, que é um de fita o ice, lo-fi e o partner então ou seja, são 9 modos de delays pra você utilizar e do lado dele, o knobzinho da sua direita é o feedback que aí você vai ajustar a repetição a quantidade de repetição do seu delay então no primeiro, na sua esquerda é o time o do meio você vai escolher qual o tipo de delay e o da sua direita, olhando de frente é a repetição do seu delay indo pra parte de baixo dos nobzinhos nós vamos ter a mix que é a variação do som clean da sua guitarra com o som do delay sendo processado pelo pedal então quanto maior a mix, mais delay quanto menor a mix, mais guitarra entendeu? Então basicamente é isso no meio você vai ter um nobzinho chamado parâmetro que, o que esse parâmetro é? alguns delays aqui vão vir com algumas modulações às vezes um phaser, às vezes um chorus alguma coisa ali acontecendo às vezes um pitch também que é um oitavador rolando junto e nesse nobzinho de parâmetro você vai ajustar dependendo do efeito a velocidade dele ou o def dele, né? depende do parâmetro e no lado dele nós temos um outro nobzinho chamado mod que aí é como se fosse um nobzinho dedicado pra modulação que seria como se fosse dependendo do delay que você vai usar a mix ali desse efeito pedalzinho bem legal acionamento bem legal você tem um ledzinho aqui no meio pra indicar que o pedal tá ligado ou desligado outra coisa esse pedal aqui ele também tem o tap tempo o que quer dizer isso antes? como eu falei é bem chato você às vezes ajustar o time aqui na mão, né? você ajustar o tempo do seu delay na mão é meio chato de fazer então se você tem dificuldade de fazer isso ele tem tap tempo como é que eu faço isso? você vai pressionar o switch por alguns segundos, né? você aperta com o pé e segura ou com a mão, tanto faz ele vai começar a piscar e aí você tem o controle do seu tap tempo e aí você vai lá ajusta pro andamento da música, né? você tem que saber um pouquinho de divisão rítmica você tá trabalhando em semínima colcheia e aí você vai ditar a divisão aqui e o time no switch você vai pisando e aí vai marcando qual o tempo que você quer que o delay vá interagir feito isso você pressiona de novo ele vai sair do modo tap tempo e vai entrar no modo on e off pra você ligar e desligar o pedal beleza? um pedalzinho bem legal dito tudo isso vamos pro teste aqui do Elemental da M-Vave vambora lá pro teste do Elemental da M-Vave do Elemental da M-Vave do Elemental da M-Vave vambora lá pro teste do Elemental da M-Vave do Elemental da M-Vave do Elemental da M-Vave vambora lá pro teste 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 vambora lá pro teste vambora lá pro teste vindo 대해 vambora lá prozialista vambora lá pro重rage vambora lá pro teste A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL